Chua Zero! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ChuaCast, seu podcast de masquete, de entrevistas, de... Nossa, o que você tá fazendo? Dançando? É. Tá dançando ainda? Não, porque tava a musiquinha da vinheta. Ela tava dançando. Aí veio pra imagem, continuando dançando, aí eles voltaram com a musiquinha. Ah, é porque tá a musiquinha ainda, gente. Mas tá tudo certo. Sejam muito bem-vindos a esse episódio que, mais uma vez, ele é especial, porque a gente finalmente vai falar das finals. Mas antes, eu peço encaracidamente pra você seguir aqui as minhas redes sociais maravilhosas, as redes sociais desse cara maravilhoso que faz o programa comigo, Guilherme Giovanoni, e também as redes sociais do canal Chua, e não podemos nos esquecer o quê? Aqui, canal Chua, que é uma que a gente... É videocasting, né? Você que tá escutando, tem que ter paciência que a vinheta tá chegando. E também da Live Sports, que não ia acontecer esse podcast, esse videocast, se não fossem por eles, correto? Correto. Ok. Hoje a gente vai falar de NBA Finals. NBA Finals. Finalmente, porque a gente tava há muito tempo... Sei lá. Tava assim, primeiro a gente achou que a gente ia ficar 10 dias sem ver basquete. Pois é, gente. E aí depois, agora não, porque acabou ontem. Tá super, super fresco o programa, só pra vocês terem noção. E o Miami ganhou, gente. O Miami ganhou. Não me venham, como a gente fala com a Madeleine, não me venham com churumelas. É isso aí. Sem churumelas. Ninguém. Ninguém tava apostando no Miami. Desculpa. Lá no começo do playoff? Não, ninguém. É, ninguém. Mas nem agora, nessa série, as pessoas estavam apostando pro Miami. Então, vamos aqui, vamos dar as mãozinhas. Mas a gente, calma, que primeiro a gente tem que falar... Guilherme, do quê? Da Conferência Oeste. Porque a gente, né... Porque não teve graça. Mentira, mentira. Ah, teve graça aí, ali, o Godestate... Godestate Lakers. Não, mas, Zé, tô falando da série da final. Porque, assim, foi um 4x0, que é aquele 4x0 mentiroso. Porque os quatro jogos foram bem disputados. É, verdade. O Lakers não desistiu em nenhum momento. Só que o Denver se mostrou o melhor time. Tudo que o Lakers apresentava, a gente falou sobre isso. Quer dizer, na verdade, a gente fez a análise e você tinha falado... Eu tinha falado o Denver, você também? Eu tinha falado... Não, eu tinha falado o Lakers. Eu falei que ia segurar na mão de Leblon James. Seguro, seguro na mão de Leblon James. Olha lá, Conferência Oeste. A gente tem o Lakers, que fez também. É igual que nem o Miami. Não sei o que tá fazendo ali. O Denver? O Lakers! O Lakers, claro! Ninguém sabia o que tava fazendo ali. Porque foi guerreiro. Foi guerreiro até o fim. E, é... Ganharam do... do Minnesota? Não, do Memphis primeiro. Nossa, gente, esqueci isso completamente. O Memphis, que teve aquele rolezinho, gente, aquela historinha ainda vai dar pano pra muita manga. Aí foram pegar o Golden State Warriors, ganharam 4 a 2. Ninguém esperava que eles fossem 4 a 2. É... O negócio foi tenso. O negócio foi que o Golden State teve aquela série de 7 jogos. Chegou desgastado fisicamente e emocionalmente pro jogo 1, que pra mim foi aonde o Lakers ganha a série. Foi, né? Porque tem aquele joguinho... Roubou o Man de Quadra. Aí depois, no jogo 4 também. Lone Walker ali... Nossa, teve o jogo do Lone Walker também. Que o Golden State tava muito bem, o Lone Walker. Que o Curry assinou a camiseta pra ele... Foi. E com um recadinho, eu nunca vou te perdoar pelo jogo 4. Foi muito legal. Não sei, né? Foram os dois jogos que viraram a série. Aí... E foi isso, né? Eles confirmaram em casa. E aí pegaram o Denver Nuggets. Num primeiro jogo em que o Denver chega a abrir 20 pontos, o Lakers volta no jogo. Mas o Lakers acaba fechando. No segundo jogo, o Lakers tá ganhando praticamente o jogo todo. É, ali ó. Tem um placarzinho aqui. Isso. Tava ganhando praticamente o jogo todo. E aí no último quarto, esse homem maravilhoso, Jamal Murray. No último quarto... Acho que ele meteu 23 no último quarto. Foi absurdo. E aí ganhou o jogo. Terceiro jogo em Los Angeles. Caramba, você lembra de todos os jogos? Eu tava em todos os jogos, né? Eu sei que você tava, mas daí, às vezes, esquece. Então, no terceiro jogo, então vou te falar o que aconteceu. O Lakers foi ganhando, porque o... Na verdade, o primeiro tempo foi o Jamal Murray com 30 pontos. E o Jokic com problema de faltas. Ah, é verdade. E aí no último quarto... Porque daí no terceiro quarto, o Lakers ajusta a defesa pra cima do Jamal Murray. Aham. Só que daí eu cantei e buscou o Del Poupe 12 pontinhos. Aham. Porque o Jokic faz a quarta falta no terceiro quarto cedo. E aí o Jokic, no último quarto... Tá bom, o que ele precisava fazer? 15 pontinhos ali. Ah, de boa. E no último jogo, acho que daí já foi mais equilibrado, assim, o... O Denver... Foi na última bola. Ganhando, né, o jogo todo, mas muito equilibrado. Não, o Lakers fez... Assim, o 4x0 não faz jus ao que a Vavarrida, assim... Não... O Denver, efetivamente, era o melhor... A gente falou, era o melhor time que o Lakers, como conjunto. Tudo que o Lakers apresentava de coisas diferentes, de outras... Sei lá, outra defesa, outro time... O Denver se reajustava e era muito superior, assim. Se fosse qualquer outro time, com certeza o Lakers passava... Se fosse o Golden State, o Lakers... Não, se fosse o Suns, não ia passar. O próprio LeBron James fala, depois, numa entrevista, que ele tava conversando com o Anthony Davis, no vestiário, falando que esse provavelmente é o time mais forte que eles tinham enfrentado desde que eles se juntaram em Los Angeles. Sim. E é possível. É possível porque é um time muito bem montado. Sim. Você tem duas estrelas... Quer dizer, uma superestrela que é o Nicola Yocchi, né, e depois você tem o Jamal Murray que tem um potencial, passou... Gente, vamos falar que o número 2 do Denver é o Jamal Murray. O número 2. Que teve média de 30. Que é o número 1 em qualquer equipe. É, teve média de 30 nessas finais de playoff, nessas finais de conferência. E só não ganhou o MVP das finais de conferência porque o Nicola Yocchi tá com média de triplo-duplo. Sim. Média de triplo-duplo na série. A gente tem uma artezinha aqui, né, do triple-duplo... Do triple-salva. Nicola Yocchi tá... É, sério, ele é fora da curva. Eu não sei nem o que fala. Todo mundo fala e, mesmo assim, ele é questionado, né? Mas eu acho que esses números são na temporada regular, eu acho. É, 23.3. 23 pontos, 12... Gente, ele tem quase... É, quase um triple-duplo. É, temporada regular que ele quase terminou. Porque quando a gente pega nos playoff... Vamos ler, Gui, lê. São... Esse é contra o Lakers. Temporada regular, 23 pontos... Esse é contra o Lakers, Gui. Ah, contra o Lakers, tá. Isso. Ah, desculpa, então. Vai. Obrigado, Igor. Foi o Igor? Sim. Obrigado. 23.3 pontos. 12.3 rebotes, 9.8 assistências. Isso... É, com essa série. Quatro jogos. E nos playoff, gente, os números dele nos playoff é, assim, beiro ridículo, né? Porque são 29.9 pontos por jogo, 13.3 rebotes e 10.3 assistências. Ele é só o terceiro jogador na história da NBA. Só o terceiro. É, a fazer uma... Chegar nas finais com média de triplo-duplo nos playoff. Quem são os outros dois? Em 67, Will Chamberlain. É. E em 82, Magic Johnson. Acho que tá bom, né? Acho que dá pra colocar ele ali entre os melhores. Ou a galera ainda vai ficar querendo mais dados. Aí ele vai ter que ganhar o quê? Olha lá, ele superou o Nicola, eu que superou... É, isso aqui é o que ele me falou. Oitavo triplo-duplo nos playoff. É... Em 15 jogos. Em 15... Sério, nesse NBA... Não que na NBA, né, na outra época fosse fácil, mas assim... Um pivô dominante dessa forma, com todos os recursos possíveis, ele é tudo. Ele é tudo em um. Ele é um superstar. Mas é. É o que o LeBron James falou, gente. Vamos colocar aqui, se precisa de alguém que fale sobre isso? E umas questões sobre o Nicola Jokic, que é o seguinte. A pessoa fala, ah, fisicamente ele não é bom. Tá. O que é fisicamente? É, é, velocidade, tipo arranque e saltar. Beleza, realmente não é bom. Mas resistência e força... Ele tem. Ele é muito bom. É. Então assim, ele compensa com outras coisas. É claro que a gente tá mais acostumado a ver que o físico dos atletas de NBA é explosão e altura. É, explosão mais plástica. Velocidade e altura. Ele vai pra um outro lado, que também acaba sendo... A bola que ele faz, que dá a vitória pros Lakers no jogo 4, é na força. É que ele bate pra dentro. Ele passa pelo Anthony Davis. Gente, Anthony Davis. E pelo... Eu acho que era o... Eu não lembro se era o Schroeder ou o Rui Hatimura. Mas ele passa no meio dos dois. Na umbrada e faz a bandeja. Então ele tem essa questão... Não, fora assim, o último jogo, gente, foi sacanagem. Se você viu o último jogo, é... Pra mim ele tava de zoeira. Tipo, ele dá umas catapultas. Sim. Ele meteu umas duas bolas que ele, tipo, completamente... Ele jogou assim. Tipo, nem fez o movimento do arremesso. Catapulta. Meteu bola. E o LeBron também falou disso, né? Foi lá. Quando o cara mete o arremesso, a la Larry Bird. Porque o Larry Bird tinha esse arremesso. É, é verdade. Dando passos pra trás. Dando a passada pra trás. Mete o arremesso. Você vai lá. Você dá um pra ele. Tira o chapéu. Depois de valeu, vamos tentar aí. Vamos dar o nosso máximo aí. Mas assim, eu acho que... Ah, e o Aaron... O Aaron Gordon. O Aaron Gordon, tem que ser falado. Que ele teve um protagonismo no último jogo. Não só, né? No último jogo, mas... Mas é que o último jogo foi muito simbólico, né? Foi a defesa dele na última bola. Aquela bola e a sexta do LeBron James. Certeza. Ah, tudo bem. A gente tá vivendo aqui... É, vamos... Vamos mudar essa. Mas, assim... Mas o Leica chegou até essa última bola. Na mão do LeBron James. Na mão do LeBron James. Tá correto. O que mais que eles querem? É o que você sempre fala. Tipo, a última bola na mão do... E qual é a função da defesa quando isso acontece? Tirar a bola da mão dele. É, de qualquer jogador. Da franquia. James Harden. Né? É, de junteiro. A gente tá falando de... Jimmy Butler. Jimmy Butler. A gente tá falando aí de jogadores que não podem estar com a bola na mão. É, então a defesa foi muito bem... Bem, apesar da bola estar com o LeBron James, ela foi muito bem feita. Era um Gordon. É, gente. O David sofreu, penou esses anos. Nunca... Chegou... Não, chegou numa final? Não, primeira vez. Chegou numa final de conferência. Conferência, duas vezes. Mas a primeira vez que o Denver chega numa final, com chances reais, reais de vencer. Não é que tá chegando, tipo... É, e o fato do Miami ter vencido faz com que Denver tenha vantagem de quadra, porque se Boston tivesse vencido... Tem isso também. Eles também estavam, porque a gente, né, a gente falou muito aí, ah, o pessoal até criticou o Miami, né? Ah, Miami tá... Marcou voo pra Denver depois do jogo em Boston. Claro que eles iam marcar voo pra Denver. Fazia sentido voltar pra Miami pra depois ir pra Denver? Mas, Guilherme, a gente tá passando as pautas? Calma, não. Aí, só pra falar que Denver também tava ali esperando o jogo, né? Tava, né? Faço a malinha ou não faço a malinha? Faço a malinha ou não faço a malinha? Gente, encerraram em quatro jogos. Eles tiveram nove dias pra se preparar, né? Contando, né? Porque o jogo começa amanhã... É, depois de amanhã. Quinta-feira. Hoje é terça. E aí, é assim, o que que você treina? Óbvio. Eu sei que... Óbvio que a gente sabe que você treina. Mas, assim, fica meio que sem objetivo real, assim, né? Você fica treinando as suas coisas, preparação física... É, o Michael Malone falou. É. Ele falou, ah, a gente conseguiu focar na gente por bastante tempo, né? A questão de condicionamento. Exato. É duro pro jogador isso. É duro porque você... Você tá no momento, você tá ali. Tipo, é o melhor momento da temporada. Você tá na pegada. Sim. Você não quer ficar nove dias sem jogar. Claro que não. Você não quer. É. Quatro dias é excelente. Porque você recupera, se tem alguém com algum problema físico e tal. Você consegue preparar o próximo jogo. Mas nove é muito. Então, ele falou, ele falou, a gente conseguiu focar na gente. Preparar um pouco de preparo físico também, condicionamento. E ele falou, ó, e agora a gente vai ter três dias pra preparar o jogo contra quem a gente vai jogar. Nossa, Deus do céu. E aí, eu vou falar que a Conferência Oeste foi a única que seguiu o script, né? Assim, seguiu o roteiro, o primeiro da chave. Sim. O Denver terminou em primeiro colocado na Conferência Oeste. Alguns percalços no meio. Vamos falar do Denver só. O Denver seguiu, que é o que sobrou. O Denver fez o Denver de casa. Fez. Eles perderam quantos jogos? Três. Três. Nos playoffs. É, na verdade, agora eles estão com seis vitórias consecutivas, né? É. Porque eles ganharam os dois últimos contra a Phoenix. E os quatro dos Akers. É, então assim... Na verdade, é o seguinte... É, o time é debatido, gente. É. Desculpa, não dá pra gente falar que não. Eles têm uma derrota contra a Minnesota que... Beleza. O jogo ali, se tropeça e tal. Tava três a zero, três a um. Sim. Matou quatro a um. Os dois jogos que eles perdem pro Phoenix são dois jogos. Vocês estão lembrando das médias, as médias do Kevin Durant e do Devin Booker? Mais do Devin Booker, né? É, que teve que fazer o jogo da vida duas vezes. O Devin Booker, ele arremessou com pelo menos 78% de aproveitamento. Nessas duas vitórias. Quer dizer, então, é que nem o LeBron falou. Você vai lá, você tira o chapéu, fala que foi melhor. Valeu, obrigado. Mas assim, quando não teve isso, vitória do Denver. Então fica aí a dica, Jimmy Butler. É, então pra quem acha que esse time do Denver não defende... Quem não acha isso? Porque era aquela coisa, né? Quando um time é muito bom ofensivamente e ainda não ganhou um título, o pessoal começa a querer achar defeito, entendeu? O Nicola Yoko, ah, não é bom defensivo. Em que situação, de novo, em que situação Nicola Yoko não é bom defensivamente? Se você colocar ele lá na linha dos três pra marcar um jogador de perímetro... É. Realmente, vai ter dificuldade. Agora, num contra um próximo a sexta, vai fazer sexta contra ele. Não vai. Rotação defensiva, ajudas. Vê como ele faz. Vê como ele é inteligente. Gente, o Anthony Davis sofreu. Pronto. Então pronto. Vamos pra outra série? Bom, vamos pra outra série que acabou ontem. Hoje são nove horas da manhã e a gente tá aqui, porque era pra ser gravado ontem, mas aí o Boston, não sei o que acontece... Miami fez o favor de perder o jogo 6. Miami. Mas, gente, enfim, o que o Miami está fazendo aqui, tá? É isso. Não, a gente sabe o que eles estão fazendo aqui. Eles foram o melhor time da Conferência Leste pra chegar numa final. O Boston... Bom, enfim. Só resumindo. Miami abriu 0, abriu 3. Aí a série empatou e a gente foi pro último jogo lá em Boston, que os deuses do basquete são excelentes. Colocaram o jogo 7 no mesmo dia que o jogo 7 de 2022 aconteceu, contra as duas mesmas equipes. Só que cenários diferentes, porque um ano atrás o jogo foi em Miami e ontem o jogo foi em Boston. Ano passado, o Boston ganhou e foi pra final. Esse ano, o Miami ganhou. O ano passado, dia 29 de maio de 2022, acabou o jogo, o Jimmy Bantra sentou na coisa pra entrevista na coletiva e falou, meus parceiros, meus companheiros de equipe, não sei o que, esse ano a gente não foi suficiente, mas o ano que vem a gente vai voltar na mesma situação e dessa vez a gente vai ganhar. E aí eu me pergunto, meu Deus do céu. Cadê os números da Mega Sena, Jimmy Bantra? Meu Deus do céu. Por favor. Isso aí é manifestação, por isso cuidado com que você fala as coisas, entendeu? E aí tudo estava escrito para o Miami perder, porque você está 0-3 na série. Nunca, nenhum time na história virou uma série, continua, porque o Boston não conseguiu, mas só quatro times levaram para o jogo 7. Caiu aqui, graças a Deus. Meu Deus do céu. Tudo bem. Deixa no gelo, caiu o copo. E Miami foi lá ontem no City Garden, lotado, e ganhou muito, muito bem. Não é que ganhou na última bola, ganhou muito bem, tá? Então tá bom. Então, na quinta-feira... É, calma, só para vocês entenderem o que aconteceu com a série, mas vamos falar de tudo. Na quinta-feira, que foi o jogo 5, que foi em Boston também, estava 3x1 a série para Miami. O clima lá, tipo, os nós deslotados, mas era um clima meio de tensão, assim, tipo, não podemos perder, né? Tá difícil para a gente e tal. E aí, beleza, eles ganharam e tal, daí teve aquela vitória no jogo 6 maravilhosa, né? É, tipo, o roteiro, o roteiro de cinema, aquilo ali também. É, e aí vai para o jogo de ontem, de segunda-feira, o clima já é outro. Torcedor já é super confiante, imagina, 3 vitórias seguidas, pegamos, que isso, primeira vez na história, vamos virar 1-0-3, e a primeira vez na história também, que foi que o jogo 7 é do time que recuperou, na casa do time que recuperou, né? Porque nas outras 3 vezes... Era do time que estava apertado. E aí, mais difícil. Então, a expectativa era gigantesca. Aí vai Miami e controla o ritmo do jogo, o jogo inteiro. Mas antes da... Isso, ó, vamos... Mas antes da gente... A gente tem que lembrar, qual foi o jogo que o Grant Williams foi falar no... No primeiro. O primeiro ou foi o do segundo? Acho que foi o segundo. O segundo. Foi o segundo. O primeiro jogo foi o Al-Hofford. O Al-Hofford começou o jogo... Essa série é sensacional. O Al-Hofford pegou, ele tem uma comemoração que ele ajoelha e pede tempo, né? É, o momento que bosta um ar, uma vantagem... Sabe que o último adversário vai pedir tempo. Daí ele fica pedindo tempo. Beleza. Tá. O Miami foi lá e ganhou o jogo. Isso. Começou ali. Segundo jogo, estava pau a pau. Aí o Grant Williams teve a ideia brilhante de for lá ter um trash talk com o Jimmy Butler. De graça. Não entendi por quê. Tipo, de graça. O Jimmy Butler virou um... Sei lá o quê. Um monstro. Virou o Jimmy Buckets. Playoff Buckets. E assim... Foi o segundo ou foi o terceiro, gente? Não. Esse foi o segundo jogo. Foi o segundo jogo. Aí o terceiro jogo foi em Miami. Foi em Miami. Aí o terceiro jogo... Esses dois jogos foram em Boston. Miami ganhou os dois. Aí o terceiro jogo em Miami. Miami ganhou por 30, 25, abril. Ah, é. Que eles desistiram, né? O Boston desistiu. E aí foi a hora... Do Jimmy Butler. Ajoelhar e fazer a mesma pose pro... O Hofford. O Hofford. E aí... Corta para o Boston ganhando os três próximos jogos. Gente, sério. A questão... Mano, você tem que ter muito emocional. Sério. Porque... Porque... Ia ser a foto mais engraçada da história. Tipo... Nossa, gente. O Jimmy Butler ia escutar isso a carreira inteira. Se a gente parar pra pensar. Mas enfim. É... Tira... Assim, o Boston... A minha questão... Né? Tipo, a gente vive a série inteira. Não sei o quê. Tipo, a gente olha, por exemplo, o jogo 3. 102 a 128. Foi horrível o jogo do Boston. O Boston deu uns apagões, assim. Sim. Absurdos. Absurdos, assim. E eles... E os três primeiros jogos, a gente tava falando... Eu não sei se a gente falou aqui, né? Como que ia ser a série. Eu não lembro. Mas... Que você falou... Não... O Boston não tem que ir por um contra um. Pra individualização. Eles precisam passar a bola. O Guilherme não tinha como achar... É... Jogada. Jogada pra fazer análise. Porque, tipo... Não dava... Não dava mais que dois passes. Aí vai fazer o quê? Não tinha o que fazer. Então eles não... E aí era o que o Miami mais queria. O Miami que... É... Não olha pra lá cara. Fica no esquema de jogo. É... Não sai, gente. Fica ali. Não tem problema que tá perdendo de 10, de 12. Magicamente. Em dois minutos eles passam... Metem oito pontos. Na maior tranquilidade. Não. Foram três... Três das quatro vitórias. Não. Desculpa. Duas das quatro vitórias. Foram o que eles estavam perdendo. E no final do jogo eles... Viraram. No jogo seis... Foi isso também. É que daí teve a bola do... Sim. Derek White. Sim. Ali que foi um milagre também. Gente, teve isso. O... O Miami era pra ter ganho o jogo seis, tá? É, era pra ter matado em seis jogos. Era isso. Era pra gente ter gravado isso aqui. Obrigado, Miami. Nosso dia hoje tá maravilhoso. E aí os danços do basquete falaram não, de novo. Porque a bola caiu... Assim, não foi erro de marcação do Miami. O Spolstra falou... É, quem que você... A bola não foi na mão do melhor jogador, que era o Jason Taylor. Quem chutou foi o Marcus Martins. Marcus Martins. É. Que a bola entrou e saiu. A bola deu um recolcheio ali, fez... E saiu, bateu no aro e caiu na mão do Derek White. Sim. É, a bola podia ir pra qualquer outro lugar. Foi ali. E aí, o Boston conseguiu isso porque o Mazula, que foi muito criticado, a gente vai elogiar aqui, porque o que ele fez não é fácil. Não, ele recuperou. Ele se recuperou numa situação muito difícil. E ele pediu um desafio, uma bola de três, na falta da bola de três do Jimmy Butler. Sim. Que tinham dado de dois, era de três. E olhar o cronômetro, faltavam três segundos e não 2.3. Esses 0.7 segundos foram os segundos necessários pra bola sair da mão do Derek White e eles conseguiram levar pra jogo sete. Perfeito. Porque não era pra ir pra jogo sete. E aí, aconteceu o que aconteceu. Eu só achava que o Boston ia ter mais uma resistência em casa, pelo menos, né? Sei lá. Sei lá. É, a questão da torção do pé do Tayton... Ah, você falou sobre isso, Nuno? Aqui ainda não, né? Mas eles tiveram... O Tayton torceu o pé no primeiro lance do jogo. 26 segundos de jogo, torceu feio, assim. E assim... Ah, emocionalmente meio que acaba mesmo. Ele estava no jogo e eu acho que ele estava com dor, mas é isso, não tem como tirar. E na verdade é o seguinte, quando os companheiros também veem ele machucar, falam, não, preciso fazer a mais. E aí foi onde Boston errou de novo. Individualizou, 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 forçou o bolo de três, não entendeu a defesa por zona do Miami, defesa por zona, você tem a falsa impressão que você está livre quando você não está, então você tem que construir melhor o seu arremesso. Caíram na armadilha do Miami Heat. Agora, quem jogou muito esse último jogo, o que está fresquinho na memória? Ô, gente, o Miami é sacanagem, porque assim, tem jogo, a gente sabe que a franquia, que o time é do Jimmy Butler, ele é o coração do time, e sem o Jimmy Butler, o Miami não ia estar numa final, tá? Isso, fato. Só que junto dele, vem assim, uma galerinha, uma turminha, como diz o Guilherme, turminha do barulho, que assim, ontem, é que a gente vai dar um exemplo pontual de ontem, mas assim, teve jogos que o, esqueci o nome, pera, o Struss, Mike Struss, teve o Gabe Vincent, Gabe Vincent jogando muito, mas ontem especificamente, Caleb Martin, 26 pontos, 10 rebotes e 3 assistências. Esse cara estava fazendo o jogo, assim, sério, teve umas bolas ali, que não tinha o que fazer, era a bola que o Guilherme falou, aham, ok, valeu, parabéns, vai lá, faz o rolê. Então assim, ele jogou bem. O, 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 é o que eu falei, né, o Caleb Martin, 26 pontos. A Debaio, o Debaio está fazendo um playoff também, assim, estrondoso, né? É, ele não jogou bem nas três derrotas, fato, beleza. Tudo bem, mas. Mas aí, ontem, até recebi mensagem, ah, não, o que aconteceu com o A Debaio? Gente, o A Debaio, ele é um pivô de 2 metros e 8, ele joga contra a cara de 2 metros e 3, ele vai sofrer, é normal. Gente. Né, mas o trabalho dele não para. Aham. Então, ele jogou mal, ó, ó como ele jogou mal, pera aí que eu vou achar aqui. Não, eu quero falar aqui também, a questão de playoff é o quão rápido você se recupera. Uhum. E durante o jogo, e entre um jogo e outro. Assim, pensa que você está jogando mal, jogo 6, você tem que jogar bem. Jogo 7, você tem que jogar bem. Não dá para você ficar chorando as pitangas. Não. Então, assim, pô, valorizo muito. Não só todo mundo, né, é que eu estou dando exemplo do A Debaio, porque as pessoas estavam falando do A Debaio, mas assim, pô. 12 pontos, 10 rebotes e 7 resistências, jogou mal. Não, olha, tá bom, e ele errou, sim, ele errou bolas próximo à sexta. Teve umas bolinhas erradas, né? Teve, porque, né, nossa, Debaio, não. Não é isso aí, é isso. Erra. É, o erro faz parte do jogo de basquete. É, exatamente. O importante é você estar forte mentalmente. Então, assim, é um baita time. Você foi falando aqui, tem um jogador que não estava jogando. Aí o Gabe Vincent te machucou. Chama Heismith. No jogo que eles perderam em Boston, ele meteu 20 pontos. Gente, o Larry. E o Kevin Love nem jogou ontem, mas está jogando na série. O Spostra, aliás, Spostra. Sério, craque, craque. O melhor técnico da NBA, assim, brincando. Ah, os números do Caleb Martin estão aparecendo aqui só para falar, né? Eu falei, Guilherme. Ai, desculpa. Olha aí, é o Guilherme, gente. É, desculpa, que eu estava vendo outros números. Tudo bem, está tudo certo. Quem foi MVP? Vamos lá para o MVP do jogo. Do jogo foi o Jimmy Butler. Essa é a média dele na série? Na série, 25.3. 3.7 rebotes, 8 assistências. Gente, é... Cara, não sei. O que a gente pode falar mais dele, assim? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Ele é sensacional, Guilherme. O Jimmy Butler, gente, ele... Você vê que ele tem uma força mental difícil de ser igualado. É. É, porque ele vinha falando, né? Não, estamos... Como diz, estamos... Vamos ganhar o próximo jogo. Ele vinha falando isso desde o jogo 3. É, em 5, em 6. Aí todo mundo falando... E aí ele estava virando uma piadoca, né? E é isso. Quanto mais ele tem que ficar provando, né? Gente, o jogo contra a Atlanta, alguém lembra? O Chicago, você acabou de mostrar para mim, no último quarto, eles estavam perdendo de... 3 pontos, faltavam menos de 4 minutos. Eles estavam a 4 minutos de nem ter jogado playoff. Nem ter jogado playoff. Nem ter jogado playoff, porque eles perderam da Atlanta, teve que jogar outro play-in para depois pegar o... O Milwaukee. Gente, tem noção? E ali a gente já estava vendo o que o Jimmy Butler estava fazendo. Na série contra o Milwaukee, cara. O Jimmy Butler desfilou. Tipo, sambou na cara deles. E aí foi pegar o... Milwaukee, quem mais depois? New York Knicks. New York Knicks, que foi a série que a gente falou, agora tá pare a pare, né? Isso. Não, de novo não. E aí foi pegar o Boston de novo, abriu 0-3. Gente, sério, essa é uma das histórias mais incríveis dos playoffs. Graças a... Porque a Conferência Oeste deixou a desejar. É só o segundo time na história da NBA, que terminou com a oitava classificação e chegou numa final. O outro time foi o New York Knicks em 99, numa temporada de 50 jogos, que teve um lockout. E aí chegaram as finais com o Patrick Ewing, Lettrell Sprewell, Alan Houston. Mas perderam pro San Antonio Spurs de Tim Duncan e David Robinson e companhia limitada. Então, já que você falou isso, vamos falar então de Denver e Miami. Que eu não sei. Eu já tô assim... Eu não duvido de nada do Miami mais. Gente, posso falar? Pode falar. Pode falar. Olhando nessa câmera aqui, fecha em mim, fecha em mim. Nossa, meu Deus. Porque eu já vou dar o meu palpite, começando logo de cara. Pra mim, eu sei que eu fui contra a exceção dessas finais aqui. Eu fui sempre contra o Miami. Eu vou contra com muita dor no coração, porque esse time do Denver, ele é muito forte. Então, a chance de eu errar, gente, é enorme. Mas pra mim, é Denver 4x1. Em 5, eu também ia falar. Então, fala Miami em 5. Tá bom. Miami em 7, né? Eu acho que o Miami tá... Não podemos novidar de Miami. Não. De jeito nenhum. Agora, minha pergunta é... Quem que... Então. É o que a gente tava discutindo. O Miami sempre acha uma solução... Desculpa, eu vou tossir de novo. Sempre acha uma solução pro buraco que tá... Pra qualquer coisa. Acha uma solução pro Yannis. Sim. Acha uma solução pro time do Miami Teiro, do Nova York. Pro... Jalen Bronson, Julius Randle. Julius Randle, tá. É, mas era o Jalen Bronson que a gente tava falando. Achou a solução pro trio calafrio do Boston. Sim. Então, assim, vai achar uma solução. A minha questão, eu tô muito curiosa pra ver o que que eles vão fazer com o time do Denver. Que ninguém conseguiu fazer, tirando os dois jogos contra o do Phoenix Suns, que a gente falou, que foi a única vez que a gente viu efetivamente o Denver em dificuldade, mesmo seguido, não é o quê? Eu quero saber o que que eles vão fazer com o time do Denver. Eu tô muito curiosa. É, porque assim, a questão é, como parar o Nicola Evo? Esse cara aí, ó, que cês tão vendo aqui, que esse cara... Não se para. É, como se limita? Um contra um, não. Como se limita? Se tem alguém que vai saber, pra mim é o Spostra e esse time do Miami. Se vai ser efetivo, eu não sei. Porque a questão é que o Denver Nuggets, quando a bola, quando tem uma dobra pra cima do Nicola Jokic, não é à toa que ele tem 10 assistências por jogo, tá, gente? Então, ele consegue achar bem os companheiros, tá? Então, e uma outra coisa que o Denver faz muito bem é a movimentação desses outros jogadores, que permite, que dá essa opção pro Nicola Jokic achá-los também. Esse vai ser o grande problema. Como vai fazer funcionar essa rotação da defesa? O que eu acho que pode acontecer? O Eric Spostra vai fazer muita defesa por zona também, exatamente pra fazer essas dobras e confundir um pouco mais o ataque do Denver. Se vai ser efetivo ou não, eu não sei. Aí é eles que têm que resolver lá. Mas se tem um time que pode ganhar do Denver, esse time é o Miami mesmo. Depois de tudo que apresentou, ganhou do primeiro colocado do Leste. Ganhou do Miami, que tava em... Oitavo. Não. Quem? O Nova York. Tava em que lugar? Quinto. Quinto. E ganhou do segundo. Então, quem que vai ganhar do primeiro do Oeste? Pra mim, o Miami. Não, ele ganhou do primeiro e do segundo do Leste. Exato. E se tem alguém que vai ganhar do primeiro do Oeste, pra mim, pode ser o Miami. É que você já pegou o Denver, né? Você já foi muito sapequinha e já pediu a câmera pra falar. Então, eu vou falar Miami em 7. Pode falar Denver também. Mas, assim, meu coração diz Miami em 7. Mas minha cabeça, Denver em 5. Em 5. E eu acho que eu vou dar ainda um jogo de lambude, assim. Tá todo mundo falando 4. Mas, Gabriela! Mas aí eu acho que não. Miami vai ter um reforço. Miami, Miami, bitch. Não era bem isso. Eu sei. A pessoa não joga junto. Tyler Hero vai voltar. Tyler Hero machucou a mãozinha. Acho que no primeiro ou no segundo do jogo contra o Milwaukee. Ele já tinha avisado. Gente, é que a gente que não tá lendo direito. Já tava sendo avisado que ele ia voltar a jogar nas finais. Precisamente no jogo 3. E ninguém acreditou que o Miami fosse. Todo mundo achou que acabou a temporada. Falou, não, não tem. Aí eu acho que os companheiros de equipe tão só segurando pra chegada dele. Entendeu? Vai tá chegando. Tyler Hero vai chegar. Já tá aquecendo. Já tá fazendo movimentações. Já tá com a bola. Não sei o quê. Jogo 3 aí da final, ele tá chegando. E aí eu quero ver. Quero ver Tindolelé. Vai ser da hora. Ieco, ieco, chique, chique, balancei, Guilherme. É, porque você vai ter aí... O Caleb Martin tá com confiança. Tá com confiança. Tá, pô, vai ter mais uma peça. O Adebay é um jogador importante, né? Continua sendo um jogador importante. Pode fazer uns pontinhos lá, jogando de frente pra sexta contra o Yoke. O Jimmy Butter, o Jimmy Butter. Tá lá. Ele já tá entendendo. Você tem o Lowry, que é experiente. Tem o Kevin Love também que vai jogar. Tem o Kevin Love. Gente. Tem muita gente, galera. Segura, segura o time do Miami. Acho que eu posso refazer meu pouquinho. Não, vai ser em sete. Eu tô nem aí, eu quero em sete. Ninguém quer, gente. Eu quero em sete também, pelo amor de Deus. Por favor, pede umas aí. Porque não dá pra gente, vocês ganham pra vocês ganharem tudo. Tipo, e aí acabar? Daqui duas semanas, daqui dez dias, acabou o NBA? Ninguém quer isso, não. Por favor. É isso. Pop-izados? Pop-izados, mais alguma coisa? Pop-izados, mais alguma coisa? Gente, vai ser louco essa final. Primeiro jogo, dia um. Pit Goon. Onde você vai estar, Gabriela? Eu vou estar na eBay House. Nossa, como você é chique. E onde você vai estar, Guilherme? Eu vou estar no estúdio. Ai, porque o Guilherme vai fazer os jogos. Porque ele é comentarista. Não sei se vocês sabem, ele é comentarista de basquete. Sigam ele. Mas é isso. E aí a nossa meta é fazer um vídeo cada... Vou falar aqui, porque agora se eu falar, vai ter que acontecer. Ai, meu Deus, Gabriela. A gente vai gravar... Posso? Olha lá, posso. As pessoas querem, querem, querem. Posso falar uma coisa? Pode falar. Eu acho que a gente está com o planejamento de gravar o programa logo depois que acontecerem os jogos. Entendeu? Então, no mínimo, quatro programinhas a gente vai ter. Será? Se Deus quiser. Não prometo, mas essa é a meta. Deixem aqui nos comentários se é isso que vocês querem. Quem vocês acham que vai levar essa série. Por favor. Está difícil. Gente, Miami Underdog purinho. Não tem... Não adianta. E não adianta. Não adianta. É da Underdog. O que vocês estão fazendo? O quê? Ninguém está esperando isso. Oitavo contra o primeiro. Entendeu? O que está acontecendo? Ninguém está desmerecendo. Não é desmerecimento. É a realidade. É o que a gente está vendo a temporada inteira. É a temporada inteira. Então, se tem alguém que pode ganhar a mesa desse time do Denver, para mim, é o Miami. Enfim. Apesar do Miami ser uma potência e estar em outro nível. Então, vamos ver o que... Denver, no caso. O que eu falei? Miami. É. Desde o meu subconsciente já falando Miami. Eu já sei. Eu já estou ligada. É isso. Mais alguma coisa, Guilherme? Não. Eu acho que só um beijo a todos. Um beijo a todos. Siga novamente as nossas redes sociais. Lá tem muito conteúdo também. A mais. Além do que a gente já faz. Aqui no canal Show também. Aproveita que tem muita entrevista bacana. A gente está trazendo uma galera muito legal. Então, fica de olho nessa nossa segunda temporada, slash terceira, que a gente não mudou. Da terceira, a gente está... E, óbvio, siga, por gentileza, a Live Sports. E também vai lá na Live Sports, que também tem muito conteúdo deles. Sensacional. Tá bom? É isso? É isso. Então, tá. Então, a gente se vê nas finais Miami Davers. Finalmente chegamos no melhor momento. Miami Davers. Quem leva? Fala aqui pra gente. Tchau, gente. Até o próximo programa. Tchau, gente. Tchau, gente.